O Goiás foi o único goiano que venceu na rodada do final de semana. Ganhou lá em Barueri, na grande São Paulo do Oeste. Em Barueri, com 18 minutos de jogo, Léo Gamalho abriu o placar para o Goiás. 1 a 0 no Oeste. Rossi foi derrubado na área, pênalti. Léo Lima foi para a cobrança e fez o segundo. Na etapa final, Ricardo Bueno descontou para o Oeste. Vitória do Goiás, 2 a 1. É, o time precisa melhorar muito ainda no campeonato. Já dá mostras de que vai terminar o campeonato com uma certa segurança em relação à luta contra o rebaixamento. Mas chegar na parte de cima não dá mais tempo. O campeonato já está no final.